Para que nos preocuparmos com a morte? A vida tem tantos problemas que temos que resolver primeiro? Confúcio, para a gente refletir. Nosso programa fica por aqui. Nos vemos novamente amanhã, aqui na TV Unisantos, se Deus quiser. Casa Estilo e Design Oferecimento Florenci, experimente a alegria. Das Marias, uma questão de estilo. Lustre Center, sofisticação e requinte ao seu alcance. Revestimenta, revestindo sua vida com alegria.